Vai, vai, diretamente, vai, 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 vai DJ Léo, nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, é É no bailão ela joga bunda, ela joga um popozão Só tem as tutá maluca na frente do paredão E as mandraquinhas tudo doida, tão jogando a polpa Quando descobriu que o Léo vive de arroba E as mandraquinhas tudo doida, tão jogando a polpa Quando descobriu que a gente vive de arroba Quando descobriu, quando descobriu, quando descobriu Quando descobriu que a gente vive de arroba O novinha da Natinha gosta de jogar pubai Os menor tá estourado chutando no Spotify O novinha da Natinha gosta de jogar pubai Os menor tá estourado chutando no Spotify O novinha aqui que vai, no toque do Spotify O novinha aqui que vai, no toque do Spotify É no baile do DJ, né? Léo que ela fica à vontade jogando a sua bunda Vai preparar o combate, bate, bate, bate Bate, 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 bate Se preparar o combate, bate, bate Oi, bate, oi, bate, 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 bate Oi, bate, oi, se preparar pro combate No baile do DJ Léo as mandraquinhas tá demais O baile do DJ Léo as mandraquinhas tá demais Vai balança, vai, vai balança, vai Vai balança, vai Agora eu quero ver, você representar na dança, bunda que balança, bunda que empina que cai e rebola, mostra que você empina a dança desenrola, empina que cai e rebola, mostra que você empina a dança desenrola, ela chega no talento balançando o popozão, nesse ritmo envolvente é mandrakin no mandelão, desce com bumbum no chão, 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 desce com bumbum no chão. Os mandrakin me convidou pro baile do DJ Lelo, os mandrakin me convidou pro baile do DJ Lelo, lá eu me revelo, 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 lá eu me revelo O que é isso?